A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá louco? Aqui não tem espaço pra duas mesas Não se preocupe, Beck. Eu prometo que não vou te atrapalhar, tá? Aqui não tem espaço pra... Oi? Oi. Gostei desse arranjo Beck Você tem que deixar o banco Bem te ajudar Copia os e-mails Você recebeu os números de ontem? Recebemos... Aqui Obrigada Eu preciso dos dados Dos padrões de consumo Mas, deixo bem Dá uma olhada Mas, deixo bem Dá uma olhada primeiro Tudo bem Não esquenta, Beck Ajudar Ajuda é bom Quando o Cameron chegar, você me avisa Por favor Beck Ei Tudo bem? Eu trabalho aqui faz nove meses e ela nunca deixou olhar nada pra ela É, eu sei É... É muito frustrante mesmo Eu sou formada em administração e parece que eu nunca faço nada certo aqui E você tem cinquenta anos a mais que eu e é surdo Beck, na minha opinião você faz tudo certo sim, ok? Muitas coisas Eu sei, eu sei disso, mas ela não sabe Eu trabalho quatorze horas por dia pra ela e ela não vê isso Ai, meu Deus Eu odeio mulher que chora no trabalho Olha, se por experiência, mas... Se eu pudesse te ajudar a você desafogar um pouco Você está muito estressado Eu acho que é com muitos problemas aqui relacionados ao seu trabalho Que tal você avaliar um pouco, saísse na hora certa todo dia, né? Sei lá Uma hora ou outra E se divertisse um pouco, saísse com seus amigos, hã? É, eu posso oferecer minha assistência nessa área Eu adoraria, na verdade Senhora do Beck Como você pode fazer minhagressoria e eu estou falando Nossa,ema, por que essa força eu acho que tá ganha Como você conseguiu mache, vamos ao meu tempo! Assim e eu estou買ando, fizemos um espaço is Fame